O que eu vou te ensinar pra aumentar a sua imunidade? O que você vai fazer? Você vai preparar um suco detox prontinho, delicioso, saudável, que vai aumentar a sua imunidade, vai acelerar seu metabolismo, vai regular seu intestino, vai fazer um milhão de coisas pra você. Eu vou te explicar todos os benefícios, mas você vai congelar o seu suco detox prontinho. Vou colocar aqui, ó, talo de espimata. Muitas vezes o talo tem mais nutrientes do que a própria folha, tá? Então a gente precisa aproveitar isso. E aí aqui, ó, eu tenho couve já rasgadinha, a folha e o talo. E eu vou utilizar também. Vou colocar abacaxi, cadinho, normal. O que eu vou colocar? Um pouquinho de canela em pó, que também é excelente pra acelerar o metabolismo. Aqui eu tenho limão. Aqui eu vou fazer mais ou menos dois litros de suco. Então eu tô utilizando um abacaxi, uma casca de abacaxi, né? O chá de uma casca, porque você pode usar água, pode usar água de coco, pode usar chá, chá verde, vários tipos de chá, ou simplesmente água mesmo. E aí, tenho aqui também gengibre em pó, que eu também vou colocar um pouco. O gengibre não é recomendado pra quem tem pressão alta. E aqui eu tenho folhinhas de hortelã desidratadas. Aqui o nosso chá. Acima disso tudo. E vamos bater. O importante é, nunca enche a sua garrafinha até a boca. Porque o líquido expande no congelador. E aqui a gente tá falando dessa dica prática pra você ter suco detox pronto por mês inteiro. Você vai congelar as suas garrafinhas.